Música Oi apajada aqui, tá falando e nem se bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal De... Mano, de aquele jogo de Dragon Ball chamado Dragon Ball Final Stand pra Roblox E hoje, é o seguinte, eu já tô aqui com meus amigos, eu já tô aqui com o Top in line E o Dre, fala aí Dre Top, vocês tão botando... Opa, e aí ele vai... Vamos parar de me atacar ou não vai rolar? Ah cara, é que é muito bom fazer nó Ah tá, entendeu Bom, eu já queria falar um negócio antes do vídeo começar Mano, você que tá assistindo o vídeo e gosta dessa série, gosta de assistir vídeo meu Deixa o gostei, porque agora o YouTube tá fazendo o seguinte Ele só notifica que tem vídeo novo pra quem assiste o canal Então tipo, na verdade não assiste, mas deixa o gostei no canal Então você tem que fazer o que? Pro que o YouTube envie mais vídeos pra você no meu canal, de Dragon Ball, dessas coisas Você tem que deixar o gostei nesse vídeo aqui pra me enviar mais vídeos, entendeu Então, só isso aí mesmo que eu queria falar E... é isso aí Então deixa o gostei aí também pra ter mais Dragon Ball Final Stand Se vocês gostam do Dragon Ball de Roblox, que dá moral Na minha opinião, é o melhor Dragon Ball que tem e o meu favorito Então acho que vocês vão gostar e vão querer deixar mais gostei Então deixa os 10 mil gostei, esse vídeo batendo 10 mil gostei eu trago mais, fechado E é isso aí, ó, agora que eu já falei sobre os 10 mil gostei Tem que bater os 10 mil gostei e já falei também que vocês tem que deixar gostei Pro YouTube avisar pra vocês do vídeo novo Vamos mostrar pra vocês o que eu vim fazer aqui hoje É o seguinte, top e Drace, vocês são ainda? Eu tô... E é, peraí que eu tô só lutando aqui contra um cara Porque ele quer pagar de fortão Vou acabar com ele, olha lá, tá sem vida já Matei Ah, tá Então, ó, primeiro Primeiro, ó, primeiro Eu tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês Ó O que? Tipo Tipo isso aqui Ele vai matar, quer ver? Ele vai matar, fica vendo Não, tipo isso aqui É o Rosê? Agora eu tenho isso aqui, vou mostrar Calma aí É a espada? Não Eu tenho esse Perseidinho Eu tenho esse daqui, ó Eu virei esse Perseidinho pra vocês? Não, você tá com o Ki rosa com o Choque em volta Ah, tá, então não é isso não, calma aí É outra coisa É porque eu ia virar o Super Seidinho, mas não virou Calma aí, deixa eu encher o máximo do meu Ki Acho que pode ser isso, né? Calma Acho que você quer um desse daqui, ó Pronto Ah, você virou o Super Seidinho Ah J-Top, você querendo atacar por quê? Agora se liga, olha esse aqui, Dre Ó J-Top, olha O quê? Eu virei Madin Super Seidinho Ah Ah O meu poder de luta dessa forma vai a 400 mil Eu sou mais forte que esse cara aqui que é level 90 Pra você ter noção Esse cara aqui que é level 90? Sim Eu tô usando o rastreador Acaba Eu tô vendo o seu nível Então fica parado, Dre Só tomou só um desse aqui Vamos ver se eu aguento Ah Peraí que eu tô lutando, né, Né? Você quer que eu lute Nossa Senhora E apanhe pra você ao mesmo tempo? O cara te acertou em cheio, sério Nossa Ô, Né Nem me deu dano direito Sabia que você Esse cara que você tá Esse aqui, cara Ele tem 304 mil Você tem 403? Eu tenho 403 mil? Ele tem 304? Aham Cara, ah, você tá com o Scooter Você tá vendo quanto cada um tem Quanto que o Dre tem? O Dre, ele tem 258 mil Nossa, Dre Você é metade de mim, mano E mesmo assim são mais fortes Você não é mais forte aqui, Dre Olha isso aqui, ó Tô acabando com ele Tá fugindo de mim Olha isso aqui, então Olha isso aqui Olha, Dre Oxi, que é isso? Sou eu te dando um ataque Ai, espera, espera, espera Esse aqui é meu ataque de mão, Dre Quer ver, mano? Você tá ligado que não deu dano nenhum, né, cara? Olha isso aqui agora Volta aqui, pô É que eu também tô esperando Tô lutando contra um cara aqui Você fica se intrometendo Ah, ué Eu tô só batalhando normal Tô dando uns ataques em você Nada demais, ó Tá vendo? Tô dando um ataque básico em você, pô Tá carregando aqui Não pode, não vale Eu não carreguei meu aqui Você vai querer fazer que nem o Shinobi agora? Vai querer começar a criar a guerrinha? Fazer uma guerra, não Eu só queria mostrar meu poder, pô Eu queria mostrar que eu sou forte Que eu sou mais forte agora Do que eu era antigamente Mas tem um negócio Que eu quero muito mostrar pra vocês, mano Mais do que meu poder Só que se eu mostrar isso aqui É... Eu vou pra um lugar onde eu não posso nem encontrar vocês Mas... Então... Então antes eu queria mostrar pra vocês meus poderes novos Ô Dre, se transforma na sua forma mais forte Vamos ver se você aguenta o poder meu Pode ser? Se você aguentar o poder meu Eu te dou um prêmio Pode ser? Eu vou tirar esse Pergunta qual é o prêmio, Dre Porque ele é mentiroso, você sabe Não, não Eu vou dar... Não, eu sou mentiroso quando? Desde quando eu sou mentiroso? Eu dou um prêmio Eu vou falar... Eu não vou falar o prêmio por enquanto Mas eu vou te dar um prêmio, vai Se você aguentar o poder meu Vai, vamos lá Se transforma aí antes Vamos dar o poder teu Pera aí que tem um babá que vai atacando Deixa eu falar pro Matheus pra atacar Matheus Para de atacar Vou acabar com ele agora, hein Não, não precisa não Eu acabo com ele Meu Deus do céu Você não tem força pra atacar com ele Vou acabar com ele Fala nisso Deixa eu testar em você um Hakai Deixa eu ver Eu posso testar primeiro em você? Ai Ah, tá Testa aí Vai lá Caraca E aí? Ah, deu pouco de dano Deu tipo, sei lá Como se fosse dois tapas de um personagem level forte Entendeu? Ah, credo Eu tô fraco, né? É Vai, ó, Drake Para de atacar ele, Drake Deixa eu atacar ele Para Ó, se liga Ele não, você Ó, olha só, Drake Você consta Tá preparado pra tentar aguentar meu ataque? Espera Pode mandar Vai Ah, você vai ficar defendendo? Pera aí Mas vamos ver se vai aguentar Aí, um, dois, três E o que que eu Eu paguei Normal, é Aí eu entendo normal Vai, dois, três E vai Ah, o cara vai ficar na sua frente não, né? Um, dois, três E vai Eu também quero ver Ah O Top entrou na sua frente É forte? Deixa eu ver Quanto você ficou de vida Quanto você ficou de vida? Quanto você ficou de vida? Olha lá, ele tá atacando Agora ele te matou Ele já te matou Meu Deus do céu, mano Eu matei ele com um Kamehameha meu, mano Um, um desse aqui Só que também acertei Eu enxergo com o Kamehameha também É, então Só que eu também acertei E enxergo, né? Que isso? Onde você botou um Vegeta aqui, né? E, Drake Por que você fez Doi não, Top Por que você fez isso? É porque eu queria atacar o Vegeta E você entrou na frente Ah, tá, entendeu É que o Ine gosta de ser entrosa Ele vai no rio pescar peixe E ele pesca a conversa dos outros Ah, isso foi uma piada? Era pra ser uma piada, né? Pronto, tchau, tchau Só o que você tentou Ai Não, Andre Também não, Andre Nem adianta Não era você que eu queria acertar Ah, tá Aham Ninguém se acertou Ah, você acertou nos dois, caramba Ô, se liga Cola aqui comigo Agora eu vou mostrar algo Muito hora pra vocês, mano Que eu consegui desbloquear Além dessa minha forma nova E também da minha transformação Chega aí, vem cá ver Ó Segue aqui, Drey Mas você quer que quer atacar o cara, hein, mano Vai parar de atacar o cara, não? Cadê tu? Tô em cima de você, aqui É que eu paro pra atacar Ele me ataca Vem cá Sou eu Vai, vem cá Foi eu que eu ataquei Aqui em cima, Drey Ó, vem cá, me segue Ó, se liga Vê se sobe aqui Ó lá quem tá descendo Quem tá descendo o Otopit Deixa eu aproveitar Deixa eu mirar nele Pra eu dar o teleporte Ah, pior que nem vai ter como Eu ia dar o teleporte no topo Só que nem vale a pena Ó, se liga, Otopit Sobe você também Vem cá, Vê É um negócio que eu tenho que mostrar pra vocês dois, mano Se não eu achava muito dado Acabou, galera Acabou o que? Isso aqui? Nossa Fica parado aí pra mim dar o teleporte em tu Vai lá Peraí Aqui tá, enchi o suficiente Agora cadê você? Tô lá em cima, cara Tô perto do... Tô perto do Corim Vai, o Otopit tá aqui junto comigo Do teleporte, ó Ih, acho que meu teleporte não tá... É, alcançando É, eu acho melhor você vir no normal, né Vai, vem pulando, né Te liga, eu vou... Tô pulando não, né Vem voando Vem pulando, senão que vai chegar Ó, eu tô subindo lá na... Lá na onde eu quero subir Eu tô tentando subir lá no Popo, tá ligado? Lá onde tem a Time Chamber A máquina do tempo pra treinar O Otopit parece o Popo Hum, oi? O Otopit parece o Popo Nada a ver, coitado do Otopit Ó, se liga, me segue aqui Vem cá, vem vocês dois aqui Eu vou mostrar algo muito da hora pra vocês Eu tô chegando Onde vocês estão? Oi, eu vou matar o Dre, cara Eu tô falando sério pra você Eu não quero mais não Não fui eu não, Otopit Ah, eu já tô aqui já Nossa Ele ficou me xingando de Popo, cara Não gostei não Ó, mano O Kami falou que o Popo é um cara da hora Fiquei sentido agora Eu não gosto O cara falou que o Popo é um cara da hora Ó, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Olha aqui Além do meu super saiyajin Que é zica pra caramba Que eu não nem mostrei pra vocês o poder Com o... Com a marca do Majin Eu tenho esse aqui também, ó Olha só, Top Caramba, aí o Dre chegou Quero mostrar pra ele também pra ele ficar surpreso Olha esse aqui, Dre Olha aqui, cara Olha, Dre Olha onde eu vou entrar Ah, você pode entrar só do tempo Sim Tchau Ai, que hora Calma aí É que demora pra entrar É assim mesmo, é normal Demora pra entrar Pronto, entrei Pra sala do tempo agora Acho que eu vou sozinho Vocês não vão junto comigo Ah, Fiz, por que não? Porque a sala do tempo é só eu Que fico aqui dentro Mas eu posso entrar? Não A sala do tempo é só pra mim, cara Ah, eu entrei aqui Fiquei sozinho também É, você também pode A sala do tempo? Eu não Você tava te intimidando mesmo Oi, você tá ligado Pra você treinar aqui dentro É bem mais fácil, né? Ó, se liga Eu entrei aqui Eu tava level 66, né? Ó, fica vendo Eu já vou upar de level já Quando eu upar de level Eu vou avisar vocês Calma aí, calma mais um pouquinho Calma Calma aí que não é tão fácil não Você tem que batalhar Não é rápido Calma Aí, entrei Já tô level 67 Da hora, né? Sabe o quê? O quê? Como é que você sai da sala do tempo? Então, eu acho que não tem como Eu acho que pra você sair Você tem que sair do servidor, mano Eu não tenho tanta certeza não Mas eu acho que é isso Eu queria treinar mais aqui Pra eu conseguir uma nova forma Treinar um Super Saiyan 2 Ou alguma coisa assim Ou, fala a verdade Inês Sabe uma coisa que aconteceu comigo? Ah Eu liberei o poder do Super Saiyan Daí, tipo, o que acontece? Você viu que tem uma transformação chamada, tipo, Super Saiyan é o máximo Aham, Fumex Não, não O Ascendant eu tenho Super Saiyan Isso Daí, tipo, eu não consegui comprar essa forma Você tem dinheiro? Tenho Você tem level pra comprar ela? Não, pera Sim Você é level 80, não é? É Então se você é level 80 E você tem dinheiro pra comprar ela A única coisa que você tem que fazer É comprar ela E ver como é que ativa Porque toda forma Ela tem um jeito de ativar Ela não ativa igual a outra Você sabe disso, né? Me ensina Você que sabe ler inglês Ah, tá Calma aí É porque agora eu tô batalhando Não posso upar mais um level aqui antes? Pode É rapidinho Eu já tô upando já Calma aí Eu vou só upar um level Eu deixo o Goku me matar Aí eu te assino como é que é E se ele não me matar antes, né? Porque ele tá no Full Power dele Ele é forte pra caramba Calma Ele tá na... Ele tá no Limit Breaker? Não, ele tá no Full Power Limit Breaker não Aquele é Full Power É aquele Super Saiyajin com... Mais forte, tá ligado? Grandão Igual o Consegui Ah, eu quero Entendeu? É igual esse aí Mano, só que ele é muito forte o Goku, mano Ele vai me matar agora Calma aí Boa, me matou Agora eu posso te ensinar Ó, se liga Você vai em Shop, não é? Ó, você foi em Shop Exato Ali tem o Odor Que é onde você vai pra comprar a skill E tem o Super Saiyajin Full Pra você virar o Full Você tem que tá com a... Com... Com toda a sua vida cheia E com o seu Ki também Pra ir pro Super Saiyajin Full Power Aí você vira o Full Power Põe ele, pode ter uma pergunta Ah, fala Sabe aquela barrinha branca Embaixo da estamina? Sei Ela enche tudo e volta Pra que serve? Cara, que dali é o level Ai, mentira Meu Deus Você não sabe a reação Que eu acabei de ter na câmera, mano Isso é o level É, o level Quando eu enchei Eu tô dentro Porque você opou de level, Top Ai, Deus do céu, mano Ah, então eu vou fazer o seguinte Ó, aproveitando isso Que eu preciso também de dinheiro Eu preciso de 500 moedas Porque eu preciso de dinheiro Pra mim comprar minha nova forma Que eu posso pegar o Super Saiyajin A Send Que eu não sei como é que é Mas parece um Super Saiyajin mais forte Que eu já tô level 60 Que level eu tô mesmo? Deixa eu ver Eu já tô level 67 Então eu preciso de essa nova forma minha Eu vou treinar mais um pouquinho aqui Aí eu vou sair E vou me encontrar com você, Top Demorou pra gente fazer algumas missões juntos Aí você aproveita e pode ir level E aproveita e ganha dinheiro te ajudando Pode ser? E eu? É, você se quiser também ir junto Pode ir junto, Trey Então é isso aí Vou ficando por aqui Tchau